Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar você que não sabe a como compartilhar um arquivo aí, seja vídeo, foto, documento, do Google Drive para uma rede social, via link. Então, se você quer aprender, você vai continuar assistindo esse tutorial. Primeiro você vai entrar aqui no Drive, e por exemplo, eu quero compartilhar via link um vídeo que eu enviei pelo Drive. Então, eu entro aqui no meu Drive, vou nos três pontinhos, e vou aqui em copiar link. Quando você copia esse link, ele vai para a área de transferência, e você pode estar entrando nas suas redes sociais, como por exemplo aqui no WhatsApp, vem aqui embaixo, pressiona e vai em colar, e envia dessa forma, quando a pessoa clicar nesse link, caso ele esteja aberto para o público, ela vai ver esse arquivo facilmente. Para você decidir se o arquivo é privado ou público, você vem aqui nos três pontinhos, vai aqui em gerenciar pessoas e links, e aqui embaixo, nessa parte de alterar, você coloca, decide, qualquer pessoa que tem o link pode entrar, ou é restrito apenas para quem você adicionou. Aí você decide aí, vou colocar aqui qualquer pessoa com o link. Para você estar adicionando as pessoas, caso você coloque a opção restrito, você vem aqui nos três pontinhos do vídeo, vir aqui em compartilhar, e coloca aí o e-mail da pessoa que você quer adicionar. Certo? Então é isso pessoal, esperamos que você tenha gostado. Se gostou e entendeu, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!